Música Bora pro lago galera Aqui diretamente do Jaguariúna Uma repaginação de um lago já construído por nós A gente vai mostrando aqui Sempre que der, vou dar um pulo aqui pra vocês Acompanhando um pouquinho dessa obra fantástica Você que ainda não se inscreveu no nosso canal Por favor, se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Pra que a gente possa continuar fazendo O nosso trabalho E mostrando pra vocês Esse universo Onde a Gênesis Ecosistemas está inserida Música 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 Fala galera Faz uns 15 dias já que a gente está fazendo essa repaginação Está demorando um pouquinho Por conta da construção dos novos sistemas de filtragem Música Música A gente está dando um gás aqui com a equipe quase completa E aí Lano Tudo certo? Beleza Vai dar certo? Vai dar certo Aqui pra vocês terem uma ideia São as pedras do lago antigo Eles estão limpando as pedras pra voltar pro lago E o Reinaldo Tá trazendo mais uma viagem de pedra hoje Porque o lago ficou bem maior do que era Então, bora pro lago Música Música Olha o jeitão da dona Rosa Já já vai vir de vestida igual a Dani O método construtivo nosso que é com o EPDM Permite com que a gente faça essas ampliações sem muito trabalho Então a gente está repaginando o sistema de filtragem Dá trabalho Está sem chover faz tempo E justo hoje que a gente decidiu colar a manta Está ameaçando de chover Música Música Então, como eu falei, gente Nossa Essa manta Que é o EPDM Da Farson Que a gente importa Uma manta de 1mm e 14mm Que tem 20 anos de garantia Então ela permite com que a gente faça essas ampliações nos lados Construindo um sistema de filtragem novo Davi está aí, ó Botando até piso no filtro O negócio vai ficar chique E aí a gente está correndo contra o tempo Porque a única coisa que não dá para fazer debaixo de chuva É colar a manta Depois que colou a manta A gente consegue pôr pedra debaixo de chuva Consegue fazer tudo Mas colar a manta tem que ser no seco, né Gil? Para vocês entenderem também uma outra coisa A gente cola a manta com uma cola especial da Farson Que tem uma fita de emenda Essa fita de emenda, ela fica entre as duas mantas Fica uma região mais forte, na verdade Porque você tem duas mantas e uma fita Então todo mundo acha que a emenda é a parte frágil Mas não é É uma parte bem resistente E tudo isso é feito a seco Não tem calor, né Gil? Não precisa esquentar a manta Derreter cola, nada disso É uma cola de contato Igual uma cola de sapateiro Só que é uma cola especial para o EPDM Chegaram as pedras Bora lá ver o que o Reinaldo trouxe Eu pedi umas pedras chapadas Como a gente não vai trabalhar com munch Então a gente vai trabalhar com pedras menores Aí vai tentar deixar metade da telha aqui e outra metade na gíngua Ah tá, consegui né Consegui Boa tarde pessoal, beleza? Estamos aqui mais um dia Nessa obra aqui Já fizemos a parte de hidráulica A equipe está reduzida Que estão em outra obra E agora nós já estamos na parte das pedras Já adiantamos bastante a hidráulica, beleza? Bora pular a nós, estamos juntos Vai dar uma pedra? Tem umas lá fora, mas não são maiores Não são grandes mais É, mas não tem pra fazer muito, sabe? Estamos aqui mais uma reforma Fá quanto tempo a gente está aqui já? Uns 15 dias já, né? 15 dias é culpa do Davi Ele está fazendo o filtro Ele está atrasando a gente Mas agora ele vai acabar E ainda vazou A dona Lourdes quis tanto caprichar Que ela pôs o piso E o fio está vazando Aí agora a gente vai ter que fazer um trabalho E está lá, a culpada Ela queria deixar o lago bonito Com azulejo Aí agora toca a gente Reformar o azulejo Não é fácil não Volta a outra mão E o placão Olha o cabelo dele, gente É o galã lá de Arthur Nogueira Olha, olha E aí pessoal Agora a gente vai começar A impermeabilizar esse filtro aqui Da Lourdes Usando essa Esse aqui E impermeabilizar por quê? Ah, porque estava vazando Por que estava vazando? Ah, agora Fala atrás Fica esse pão aqui Não fez direito Olha aqui, olha Olha a culpa de quem Olha a indivídua Aqui, olha Nova técnica De cortar cano com arame Que a gente aprendeu A gente está praticando agora Olha lá Funcionou Funcionou A raiz dele Você podou só Arrancar tudo Essa sombrinha Vou arrancar As carpas ali Vocês trocaram Sim, trocamos Fizemos o teste O pH estava 8 Mas a amônia não tem Está zerado Mas ainda assim Trocamos bastante água Ali a gente montou Um acampamento Para os peixes ficarem Já estão ali Faz 15 dias Bem E agora a gente está Terminando a reforma Para começar o nosso trabalho E vem e conclui, né Rose? Se é para terminar Vamos terminar, não é? Chave de ouro ainda Deixa lindo Maravilhoso O cliente satisfeito Está ficando bonito, Rose? Lindo Maravilhoso